Final do ano as blitzes são intensificadas e o Detran Paraná é uma parceria com a Polícia Militar. Para conversar eu vou falar com o Leandro Cristiano da Silva, chefe da 8ª Ciretran. Leandro, como vai ficar esse final de ano? As blitzes estarão intensificadas? Olá Maria Júlia, olá amigo da TV Carajás. Ora, final de ano está aí e é natural que essa boa parceria, essa boa relação entre Polícia Militar e Detran Paraná prevaleça. É intensificado o trânsito no final de ano, visto que o comércio funciona até mais tarde, o fluxo acaba se concentrando bem maior na área central e por que também não falar nos bairros. E automaticamente existem pessoas que abusam do trânsito da velocidade e também querem modificar os seus veículos sem autorização prévia do Detran. Então, está aqui diversas motocicletas apreendidas e nem sempre é por licenciamento. A maior parte é por alteração de característica. Artigo 230, inciso 4, aonde eles são notificados pela Polícia e nós lavramos esse auto de infração. Porque hoje você não pode mudar uma característica sem o Detran permitir, sem que haja uma aprovação do Inmetro, para que esse veículo possa estar circulando em vias públicas. Então, ocorrerá diversas blitz, não só para fiscalizar licenciamentos, mas também veículos que estão fazendo alteração de característica. Como, por exemplo, alterar o escape, painel da moto, rebaixar o veículo, colocar uma película muito forte. Isso é proibido, isso foge do padrão normal do respectivo veículo ou da motocicleta. Então, isso será fiscalizado no final de ano, escape barulhento, carro extremamente rebaixado, que não esteja aprovado pelo Inmetro e pelo Detran. Então, isso vai ser cobrado, vai ser fiscalizado e nós orientamos os nossos condutores a não mexer na característica do veículo, a estar com o licenciamento quitado e deixar a moto ou veículo de forma natural e de forma original.